O Internacional já estabeleceu o seu grande primeiro objetivo no mercado de transferências para a temporada 2025, e dois nomes, um que está no futebol árabe e outro no futebol europeu, surgem na pauta do Internacional. Consultas já foram realizadas, o planejamento também, e a gente fala sobre isso nesse vídeo depois da vinheta. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre dois nomes que foram procurados pelo Internacional já pensando no projeto para a temporada 2025. Antes não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de freebet e brincar lá na KTO. Amanhã tem final da Copa do Brasil lá no Rio de Janeiro, no Maraca, jogo de ida, Flamengo e Galo Atlético Mineiro, vai lá na KTO que tem as melhores odds e dá uma brincada, lembrando, jogue com responsabilidade porque o site é para maiores de 18 anos, tá certo? Gente, vamos lá, o Internacional já está pensando, obviamente, na próxima temporada, já está pensando em 2025 e por conta disso o Inter já estabeleceu como uma primeira prioridade para o início da próxima temporada a contratação de zagueiros, tá? Essa é a posição que é entendida no bastidor, é entendida pelo departamento de futebol como a principal carência dentro do elenco para a próxima temporada. Claro, o Inter vai tentar a compra do Bernabéi, se o René se confirmar uma saída ou renovar, aí vai depender, o Inter pode acabar procurando mais um lateral esquerdo, o Inter vai olhar outras posições e trazer outros reforços, principalmente pensando no grupo, porque há um entendimento de que com o que foi trazido de reforços nessa temporada, se tem uma base importante para os próximos anos do Internacional, o presidente sempre bateu nessa tecla, que o Inter não montou um grupo para 2024 e sim para o futuro do clube, para as próximas temporadas. Mas dentro disso, o Inter tem o problema da lesão do mercado, que volta só no meio para o final da próxima temporada, uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por uma cirurgia. O Inter não sentiu ainda total confiança em Hügel e Clayton Sampaio, o Hügel veio por empréstimo do Ertha Berlin da Alemanha e o Clayton Sampaio foi adquirido por quase 7 milhões, aliás, passando de 7 milhões de reais junto ao AVS de Portugal, e o Vitão, a gente sabe que é a bola da vez para uma saída ainda nessa temporada que o Inter ainda tenta construir. O Inter ainda precisa de uma grande venda e o Vitão seria essa bola da vez para o Inter ainda lucrar um valor neste ano de 2024. Por conta disso, há esse entendimento de que o Inter precisa de zagueiros. dois nomes foram procurados até o momento. Eu não vou citar aqui a situação do Rua Jesus, eu vou deixar para falar sobre ele em outro momento, porque ele é um zagueiro analisado, mas hoje não há um movimento do Inter por esse jogador. Mas outros dois foram procurados já pela direção nos últimos dias. O primeiro deles é o zagueiro brasileiro, aliás, naturalizado italiano também, tá? Luiz Felipe, zagueiro que está hoje no Al-Itihad, um dos principais clubes do futebol árabe. É um defensor zagueiro que surgiu no Ituano, lá no interior de São Paulo, e aí ele passa na Europa pela Salernitana da Itália e Alásio, tá? Faz boa temporada, principalmente boas temporadas, na Alásio. Na Alásio ele esteve entre 2016 e 2021, e ele deixou a equipe para jogar no Real Betis da Espanha lá na última temporada, lá na penúltima temporada, em 2022, tá? 22 barra 23. E aí no último ano ele foi observado, e o Al-Itihad, que fez grandes investimentos, Benzema, Kanté, Romarinho, outros jogadores que estão lá há mais tempo e são estrangeiros, eles foram atrás do Luiz Felipe. Ó, peraí, 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 tu que tá chegando até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá? Já estamos em mais de 76 mil inscritos, queremos subir, então te inscreve aqui no canal, tu que tá assistindo e não é inscrito, não perde tempo e deixa o like também nesse vídeo. Beijo, segue com o vídeo aí. Só que ele não atuou tanto quanto se esperava no Al-Itihad, ele tem apenas 28 jogos, sendo que desses 28, ele chegou na temporada passada no Al-Itihad, ele jogou 27 na temporada passada e apenas um jogo nesta temporada, tá? Aí ele teve uma grave lesão muscular, ficou até fora do Mundial que o Fluminense jogou e perdeu pro Manchester City, afinal, ele teve 20 minutos só nesse jogo que ele teve nessa temporada e essa lesão que tirou ele do restante da temporada e aí agora ele tá negociando uma rescisão com o Al-Itihad por conta disso, porque ele não foi inscrito nas principais competições, não tá jogando por lá, tem apenas 27 anos, tem um mercado ainda na Europa, isso é importante de ser analisado e inclusive se fala lá na Europa que o Real Betis da Espanha estaria interessado em repatriar o Luiz Felipe, mas é um nome analisado pelo Inter e que foi feito um contato com o seu staff. Assim, por essa carreira do Luiz Felipe eu não imagino que ele seja um jogador barato, tá? Esse é o principal pra gente pontuar aqui. E a questão é o quão pronto ele está desde que ele se recuperou dessa lesão, porque a gente tá falando de um jogo somente na temporada que ele atuou 20 minutos. É muito pouco, mas é um zagueiro de 27 anos, de vigor físico, estatura e que também interessa ao Internacional. O outro nome é o do Pablo Mari, esse vocês devem conhecer, o Espanhol, que foi campeão da Libertadores em 2019 como titular e jogando muita bola naquela temporada pelo Flamengo. Ele tá com 31 anos, é uma boa idade ainda. E ele tá atuando no Monza, da Itália, que não é um dos grandes da Itália, não figura muito em competições internacionais, só que ele ainda tem um contrato extenso, até 2026. Lá ele não se firmou tanto, tem apenas 11 partidas disputadas. É um zagueiro espanhol que surge no Mallorca e aí é campeão em 2019 no Flamengo. Isso fez com que ele ganhasse um cartaz, ele vai jogar no Arsenal da Inglaterra, tá? Só que lá ele não vingou. No Arsenal ele não conseguiu se firmar, não teve sequência. E aí ele vai pra Udinese, da Itália, e por fim vai pro Monza, da Itália também, onde ele tá desde a temporada 2022, 2023, já duas temporadas, então dois anos jogando no futebol italiano. E também é um nome que é analisado e que foi procurado nos últimos dias pelo Internacional. São os dois nomes até agora mais fortes que surgiram nos bastidores do Inter, porque sim, um zagueiro deve ser contratado pra 2025. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra aqui já dessa força, e é claro que esse conteúdo e todos os outros com apoio de KTO, a gente fica por aqui à noite, tem mais conteúdo aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima.